E aí, pastor, o senhor é a favor? Para ser sincero, eu sou contra, porque segundo diz a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que o nosso próprio Deus é contra, Deus não fez algo assim, como muitos pensam que é natural, como muitos pensam que homem com homem, mulher com mulher, e que Deus se agrada, não, ao contrário, Deus disse que o homem, Deus fez o homem e fez a mulher, fez Adão e fez Eva, se Deus quisesse que fosse, no caso, ser homem com homem, Deus não fazia Adão e Eva, fazia Adão e Ivo, mas a Bíblia Sagrada nos diz aqui, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26, 27, Para não ficar somente nas minhas palavras, Por causa disso, entregou Deus a paixões e fames, porque até as mulheres mudaram o mudo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Isso fala sobre a mulher, e sobre os homens diz, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo, e merecida punição do seu erro. O próprio Deus lançou essas paixões infames sobre eles, porque deixaram o seu uso natural, que Deus fez, e Deus abomina isso. Por isso que nós, evangélicos, somos contra o casamento gay. Não somos contra a pessoa deles, mas contra a prática que eles fazem. Amém? Obrigado, pastor. Aguarde nossas próprias enquêtes. Aguarde nossas próprias enquêtes.